Imagine a seguinte cena. Você é um juiz e precisa julgar o caso de um rapaz que assaltou uma loja de roupas e feriu um dos atendentes. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. Você o declararia inocente ou culpado? Agora, e se esse rapaz fosse seu filho? Isso mudaria alguma coisa em sua opinião? Embora seja uma situação hipotética, ela nos faz lembrar da importância da imparcialidade diante da nossa análise dos fatos. Muitas pessoas usam dois pesos e duas medidas dependendo da situação. Tais indivíduos favorecem uns em detrimentos de outros. Em uma matéria de abril de 2011, da revista Valor Econômico, veio a público uma condenação do Conselho Nacional de Justiça a um juiz do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, o qual favorecia clientes do escritório de advocacia de seu filho. Os conselheiros entenderam que o magistrado não foi imparcial, pois tratava com um peso diferente tais casos. Interessante é que há alguns casos em que o juiz deve deixar de julgar, pois existe algum elemento que interfere ou pode interferir em sua imparcialidade. Tratam-se dos chamados casos de impedimento e suspensão que estão previstos nos artigos 134 e 135 do Código de Processo Civil. Tais leis nos lembram que jamais quem está em posição de julgamento deveria privilegiar um lado mais do que o outro. Este é um princípio presente no capítulo 19 de Segundo Crônicas. A maior parte deste capítulo é dedicada a registrar os juízes nomeados pelo rei Josafá para julgar as causas do povo. O verso 7 apresenta o alvo que estes homens deveriam ter diante de si. Perceba que Deus é um modelo para seus filhos. Aquilo que Deus não faz, nós não deveríamos fazer. Deus não é injusto, parcial e nem corrupto para ser manipulado por suborno. Assim, seus filhos igualmente não deveriam incorrer em tais delitos. A pergunta, o que Deus faria neste caso, ajuda muito na hora de tomarmos decisões importantes. Afinal, se Deus é nosso modelo, é nele que devemos nos inspirar na hora de escolhermos o ideal de caráter para seguirmos.